Abertura Bunga Bunga, bunga Bunga Globo moda limpa, globo madabaco Move na cintura quero Bunga Bunga Gula onde a limpa, colocou anabaco Move na cintura, quero bunga 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 punta, bunga 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 punta, bunga bunga Gou as mãos pra cima, corre o Governor abaixo Move na cintura, quero bunga guna Com as mãos pra cima, com as mãos pra baixo Pô a minha cintura, quero vunga bunga 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 Atenção, Atenção Atenção Aba 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 Arriba Arriba, Arriba, Arriba Colomar Arriba, Colomar Belo Paco Móvel da cintura Quero Bunga Bunga Colomar Belo Paco Móvel da cintura Quero Bunga 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 Bunga, bunga Hey chica, escuta-me, escuta-me chica, escuta-me La lezione, la lezione di bunga bunga, eh Aba, 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 aba Arriba, 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 arriba Bunga, 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 bunga Bunga, 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 bunga Me consenta Bunga, bunga 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 E assim ficou pronto.